Música Bom dia pessoal Estamos aqui ainda em Phuket na Tailândia Ainda comemorando o aniversário da Vanessa Aí no Brasil ainda é aniversário dela Já deve ser a noite Aqui já é outro dia Já estamos no dia 26 E hoje a gente vai vir Pra cá, pro Parque Aquático Que ontem não deu pra gente vir Por causa que a Bebella Dormiu a tarde toda Por causa do jet lag Primeiro a gente foi pra São Paulo Que foram duas horas de diferença De Manaus Depois a gente foi pra Doha Que eram mais sete horas de diferença De São Paulo E aí Tailândia Era mais quatro horas de diferença De Doha Então a gente está Onze horas na frente de Manaus E treze na frente de São Paulo Quer dizer Onze na frente de Manaus E nove na frente de São Paulo E aí por causa desse problema Ela está acordando muito cedo Hoje ela acordou cinco horas da manhã De novo Ontem foi quatro E aí a gente não conseguiu Vim pro parque Hoje a gente vai vir pro parque Ontem a gente ficou na praia Na piscina Que fica lá perto da praia Hoje a gente vai vir pro parque Com ela já de manhã Estamos em tomar café agora Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês A mais do hotel E do nosso dia de hoje Legal? Abraça aí o pegador Já? Então bom Tá bom Aparica aqui com você Um momento Vou lá tomar café Olá Aparica aqui com você 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 A Bela não paga, então pagou eu e a Vanessa. E aí amor, eu te amo amor, eu tô que nem pingue-pongue aqui, eu tô que nem pingue-pongue aqui, eu tô que nem pingue-pongue, pegamos no parquinho, a Bela e a mamãe estão ali na frente. Olha o avião ali em cima. Viram o avião lá em cima? Viu o avião? Papai, você é por aqui. Tudo bem com você, princesa? Cadê você, princesa? Dá tchau. Dá tchau. Te amo, minha princesa, dá tudo certo. Céu azul, papai. Não, você trabalha o que você quiser. Mas tem o que é aberto. Tem que é aberto. Olha o nosso apêzinho ali, ó. Só que fica lá do outro lado. Um, dois, três, e... Uhul! Uhul! Lá vem a gente. Tá gostando, Bela? Tá. Muito ou pouco? Tá. Deixa aí, peraí, peraí. Papai! Peraí que papai vai te pegar, ó. Peraí que papai vai te pegar. Uhul! Dois, tre, tiga! Uhul! Lá vem o má! Olha ali! Iuuu! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Engraçado, é tipo um milkshake de Coca-Cola de Fanta, essa Fanta é de morango, 5 latinhas, 350 bahts, dá cerca de 35 reais, para você tomar ali na piscininha, piscininha, tomando uma cervejinha, aí se você, quando você já estiver tranquilo, fazer uma massagem ali, tailandesa, primeiro pego uma denalina ali, fazer um toboágua, vamos lá, ver qual era? Eu estou mais para a massagem do que para esse toboágua aí, cervejinha, massagem, confere aí com a gente! Massagem tailandesa, uma hora, 750 bahts, dá cerca de quase 75 reais. Tem a massagem nos pés também, 60 minutos de massagem nos pés, já pensou? 75 reais mais ou menos também. Massagem nas costas, 30 minutos, 65 reais. E massagem nos pés, 40 reais, 30 minutos. E aí você tem a opção também, de alugar esses locais aqui, ó. Ó. Se quiser dar uma descansada, aluga esse local aqui, 60 reais o dia todo, 600 bahts. Olha, esse daqui está alugado já, ó. Ganha duas águas. Essa fruta aqui, ela é conhecida a fruta do dragão. A gente conhece como pitaia. A gente aprovou lá em São Paulo. Mas não dessa cor, como aqui é roxa. E aí, menina, como é que tu veio? Vem pra cá. Tu deu cambalhota ali, foi? Hã? E aí, o que é que tu fez? Cambalhota? Foi? Foi assim? Assim, foi? Você vai ser assim? Já. Foi com o papai, foi? Foi. Foi. E aí, o papai, foi? E aí, o papai, foi? Gostamos tanto do restaurante, até aquele primeiro dia, que viemos hoje de novo. O pessoal que trabalha aqui, se amarrou uma bebeira naquele dia, brincaram e tudo. E aí, como nós estamos com esse problema de jet lag, novamente, a bebe, ela dormiu a tarde toda, acordou agora oito horas da noite. A noite vai ser uma criança. Estamos doidinhos, não sabemos o que fazer. Ela acordou, ela acordou quatro e meia da manhã hoje, de novo. E aí, a gente fica zumbendo. O que é, filha? Vamos ver, vamos ver o que vai ser da nossa noite aí. Acompanhe com a gente. E aí, amor? Eu cometi, vou botar lá a boca aí. O que é isso aí, amor? É um macarrão com o camarão. Sweet, sweet, sweet. Provado. Eu também gosto de coisa doce. Então, se você gostou, comenta aí o que vocês acharam aí do parque. Deixa aquele like. Aperta aí no curtir. Que faz muito bem aí pra gente continuar nessa aventura aí, mostrando pra vocês. Não se esqueça de compartilhar com os amigos. E não se esqueça de inscrever no canal. Chama o pessoal pra se inscrever no canal. A gente tá vendo que muitas pessoas estão assistindo nossos vídeos e não é inscrito. Então, já se inscreve aí agora. Se inscreve. Que vem muitas coisas boas por aí. A gente ainda tá em Phuket. Segunda-feira a gente tá indo pra Bangkok. Então. Travel Kids and Fun. Vem com a gente. Tchau. Everybody's going to the party. Have a real good time.